Olá família, Cacela aqui E o vídeo a seguir são gravados todos os dias ao vivo na Stringcraft Então mesmo pra quem me assiste no computador Baixe o aplicativo no celular Mantenha atualizado Pra receber as notificações E segue lá, live todos os dias na Stringcraft Pra começar o vídeo Tô horrível né Mas galera Hoje é dia de unboxing Vou apresentar pra vocês aí Que eu tô devendo Pra vocês Meu novo smartphone E olha só Fica vendo Note 7 da Xiaomi Tão esperado aí galera Então galera Partiu o unboxing Tamo junto Amorzinho na minha vida Castela aqui Apresentando pra vocês A minha Aquisição aí ó Tava precisando de urgência Com urgência aí de um celular novo Com urgência aí de um celular novo Compartilha live Compartilha live Compartilha live Meu Deus do céu Então deixa o like aí galera Se inscreve no canal Pra fortalecer Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu tinha opção de colocar no tripé Caramba Que qualidade a caixa Que é isso aqui Que é isso aqui Que é isso aqui Galera Que tem aqui dentro da caixa Que tem aqui dentro da caixa Carregador Olha o fio aqui O fio dele deve ter mais ou menos Aqui quantos metros Um metro e pouco Carregador lindo Lindo, lindo, lindo USB Ah galera Lembrando Que o carregador dele É aquele Aquele conector Que eu esqueci Que é tipo universal Tá ligado Não importa o lado Que você encaixe Ele vai carregar Ou transferir o dados USB Não importa o lado Tá ligado Não tem um lado Não sei se a câmera Ela vai focar Entendeu Vamos Pro aparelho Família Caramba Velho Olha isso Família Ele tá cheio de bolha Galera Porque eu já tirei ele Já fiz uma desconfiguração Ele é 48 megapixel É a câmera frontal dele Eu esqueci mano Quanto megapixel é mano Olha isso galera Ele é da Qualcomm Se eu não me engano Ele é octa-core Caramba galera 2.2 GHz A bateria é de 4000 Redmi Note 7 Bicho é lindo galera Olha que qualidade Família Ele é um preto safira Ele tem suporte Pra dual chip Tá aqui Eu não sei se vai dar Pra vocês ver Tá bem aqui Dual chip galera Junto com cartão de memória Só que se vocês optar Por colocar um cartão de memória Você perde um slot de chip Tá ligado Do outro lado aqui Vocês tem um botão de ligar E o botão de volume Embaixo aqui você tem A entrada de microfone É Entrada de P2 Deixa eu ver Não tem P2 Aqui embaixo não A entrada do carregador Galera O P2 é em cima Aqui ó Tem um sensor Infravermelho Por que eu optei Por esse celular galera Porque ele é completão Mano Ele tem infravermelho E tudo né Dá pra você perturbar Nas TVs Olha isso galera Que charme mano Olha isso Maluco Vocês precisam ver A qualidade Gente Olha isso Aqui tem um sensor De impressão digital Ele tem Dual câmera Olha isso 48 megapixel E outra galera Que eu esqueci De falar com vocês Ele tem 4 gigas de RAM Tá ligado 128 de memória Interno Tá ligado Pessoal Deixa eu colocar ele aqui Vamos tirar essa capinha Aqui do bicho Galera O aparelho Ele é lindo Mano A câmera frontal Dele É bem no meio Aqui em forma de gota Olha isso Que delícia De aparelho Família Minha aquisição Aí eu tava louco Pra pegar esse aparelho A Xiaomi Realmente Tá com os aparelhos Aí top De linha Mano Galera É qualidade O material Hein Tamo junto A Xiaomi Deveria me patrocinar Pela propaganda Que eu tô fazendo Olha aí família Eu ligando por aqui Caramba Olha a apresentação Vamos esperar ele ligar Olha a apresentação Redmi Note 7 Aparelho da Xiaomi Família Android Carregando São exatamente 9 horas da manhã Olha aqui A digital dele Galera Quando eu coloco aqui Ele liga a tela Temos aqui Os aplicativos Stingcraft Já configurei tudo Instalei o Whatsapp O aparelho é show de bola Galera Ultra rápido Tá ligado Olha a câmera dele A câmera dele É um chupisco Mano Caramba galera Topzeira Mano Olha isso Galera A qualidade Da câmera Vamos ver A configuração Dele aqui Sobre telefone Deixa eu ver Armazenamento Interno Aqui galera Olha só Armazenamento Interno Mano Cadê Armazenamento Interno 128GB Total Mano 4GB De RAM CPU Octa-core Caramba Galera Tô muito feliz Mano Que eu peguei Esse aparelho Aqui Esse aparelho Da Xiaomi Eu recomendo Tá pessoal Então essa Unbox Vai ficando Por aqui Galera Tipo Um box Com review A câmera Dianteira Mano Eu não sei Se é 48MP Também Mano Eu esqueci Velho Foi mal Galera Eu vou ficar Devendo pra vocês Olha a câmera Aí Família Tô gravando Aqui Com Minha Camerazinha Semiprofissional Muito obrigado Pessoal Compartilha Live Família Compartilha O vídeo Pra fortalecer Tamo junto Apresentei Aqui Olha aí A conta Da Stingcraft Pra vocês Resgatar Meu código Galera Primeiramente Pessoal Pra quem Tá criando A conta Na Stingcraft Vocês Vem aqui Em Eu Configurações Vem aqui Em cima Vincular Conta Vem Em E-mail E vocês Verificam Galera O meu Tá aqui Dizendo Que tá A conta Verificada Daí Vocês Vão Mandar Verificar Seu E-mail Tá Ligado E aí Vocês Vão Validar A conta De vocês Porque A Stingcraft Ela tá Deletando As contas Assim Como Qualquer Conta Que você Faz Hoje Em dia E Não Verifica E-mail É Deletado É Tido Como Inválido Daí Como Vocês Acessam O e-mail De vocês Que vocês Já Verificou Aqui Eles Vai Tá Verificação De e-mail Verificado E pra Resgatar Meu Código Vocês Vem Aqui Em Eu De novo Em Eu Vem Aqui Convites E Coloca Meu ID Galera Vocês Coloca Meu ID Tá Ligado Castela Mas Que Tudo Junto Sem Leita Maiúscula E Pra Colocar Minha Carta De Fã Vocês Vem Eu Privilégios Vem Aqui Meus Emblemas Tá Ligado Deixa Eu Ver E Coloca Castela MK Galera Coloca Castela MK E Sempre Salva Beleza Valeu Valeu Pessoal Ficou Aqui Mais Um Vídeo Se inscreve No Canal Me Segue Lá Na Sting Craft Cria Uma Conta Confirma O e-mail De Vocês Beleza Me Segue Na Sting Craft Live Todos Os Dias Castela Mask Lá Na Sting Craft Foi Família Se inscreve No Canal No Youtube É Nóis Falou